Olá pessoal, tudo certo? Mais algumas expressões aqui para vocês. Vamos começar por aqui então. Dead end job em português é trabalho sem futuro. It means a job without a future. Então, o Paulo trabalha nessa lanchonete há 10 anos. É um trabalho sem futuro. Paulo trabalha nessa lanchonete há 10 anos. É um trabalho morto. Vamos encarar os fatos. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Ele não trabalha nem estuda como ele espera comprar um carro. Vamos encarar os fatos. Fala sério. Ele não trabalha nem estuda como ele espera comprar um carro. Esta casa me dá calafrios. É muito velha. This house gives me the crips. It's too old. Me dá calafrios. Gives me the crips. To go back to the drawing board, voltar à estaca zero. Ou também assim, ó. Começar do zero. Start from zero. Literalmente. Ok? A chuva destruiu toda a fundação da casa. Vamos ter que voltar à estaca zero. Vamos ter que começar do zero. Perto? The rain has destroyed all the house foundation. Let's go back to the drawing board. Ok? To go belly up, ir à falência, quebrar. Quebrar means break. Ok? You have a similar use in English. Ah, they are broken. Right? They have no money. A loja do Carlos foi à falência devido à Covid. Carlos' store went belly up due to Covid. Devido a due to. Devido a due to. Certo? E aqui, ó. To give someone the X. Despedir alguém. Demitir alguém. A Ana foi demitida ontem. Then I was given the X yesterday. Foi demitida. Was given the X. Right, guys? I hope you have enjoyed it. See you in the next class. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Valeu!